Na última semana, o Hospital Tarsísio Maia realizou a segunda captação de órgãos deste ano. O número é baixo e, segundo a equipe, isso aconteceu devido à pandemia. Desde a criação da Cidote, Mossoró passou a ser referência no assunto doação de órgãos. Até agora, são 24 pessoas doadoras e muitas vidas salvas. A Cidote é formada com médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social e técnicos que a gente faz os eletros. Então, é uma equipe multidisciplinar que a gente começa um trabalho a partir do momento que é informado que existe um paciente que a gente chama potencial doador. Para a captação e doação de órgãos, existe todo um procedimento que os médicos e as equipes precisam obedecer. A Cidote faz esse trabalho com o paciente, junto com a família. Aí começamos um processo de abrir um protocolo, que são feitos três exames. Dois primeiros exames são clínicos, feitos com médicos diferentes. E o terceiro exame complementar, que se chama eletroencefalograma. E esse é o exame que fecha o diagnóstico de morte encefálica. Estamos no setembro verde, o mês onde é celebrado o dia nacional da doação de órgãos, que é justamente o dia 27. É a oportunidade agora, durante esse mês, para conversar mais, expressar em vida, caso você queira ser um doador de órgãos. Com a pandemia, os números caíram, mas a esperança de investir em oportunidade de vida, não. Tanto é que na última semana aconteceu a segunda captação do ano. Daqui do Hospital Regional Tarsísio Maia, foram captados órgãos de um paciente de 55 anos, vítima de um AVC. Novo fígado e córneas para pessoas que estavam na fila de espera para um transplante. No corredor de honra, foi realizada uma homenagem à família do doador. Foi gratificante para a gente e foi no mês do setembro verde que a gente teve a oportunidade de divulgar mais e aparecer com essas mensagens de doar a vida. Então, foi a primeira vez que os funcionários, a gente se juntou e fizemos esse corredor de honra.